E aí galera, começando aqui mais uma vez com vocês, hoje é terça-feira dia 10 de janeiro e o seguinte, pra quem não tiver conseguindo destravar o primeiro dia assistido aqui no TikTok ou se tiver com outro dia travado também, nesse vídeo aqui agora eu vou dar uma dica pra vocês que eu espero que ajude todo mundo que tiver com o dia travado primeiramente ó, aqui no telefone que a gente vai contabilizar toda vez, antes de eu começar a assistir, eu já faço o que eu vou ensinar aqui pra vocês aqui agora só que antes, vamos entrar aqui galera, e como vocês podem ver aqui essa conta é a conta que a gente vai tentar destravar, contabilizar o sexto dia hoje pra gente ontem a gente conseguiu contabilizar do quarto dia pro quinto dia e o seguinte galera, toda vez, antes de eu inserir o meu chip com 4G toda vez galera, eu venho aqui nessa configuração aqui do telefone procuro pelo aplicativo do TikTok limpo o armazenamento com o cachê limpo o cachê primeiro, depois limpo todos os dados forço parar do aplicativo, não faço a desinstalação depois galera, eu reinicio o telefone logo na conta novamente já com 4G, com o chip com os dados móveis conectado, entendeu? então é o seguinte ó, agora é 6h20 da manhã como vocês podem ver aqui ó, e agora eu vou tentar contabilizar destravar aqui hoje pra gente ó, o sexto dia pra quem não tiver conseguindo destravar o primeiro dia assistido no TikTok ou se tiver com outro dia travado também tenta fazer isso que eu tô ensinando aqui pra vocês e se não contabilizar também depois eu vou mostrar pra vocês também galera uma outra versão que eu tô usando também pra destravar quando trava, entendeu? e como vocês podem ver aqui então agora é 6h20 da manhã depois de uns 40 minutos de vídeo assistido então eu volto junto com vocês e a gente confere se o sexto dia foi contabilizado aqui pra gente, beleza? depois eu volto junto com vocês então aí galera, voltando aqui ó acabei de retirar aqui meu chip do telefone vamos entrar aqui ó tem que até correr ó, que o telefone tá com 3% de bateria e galera, essa versão aqui tá top pra contabilizar, entendeu? hoje também eu vou tentar destravar uma outra conta do primeiro dia pro segundo dia vocês podem ver que o nosso saldo já aumentou vamos entrar aqui ó como vocês podem ver galera ó tá aqui ó sexto dia contabilizado com sucesso recebemos a recompensa de 100 mil pontos que dá 10 reais se a gente voltar aqui ó como vocês podem ver galera ó galera, comenta aqui embaixo se alguém tá conseguindo contabilizar através do wi-fi tô ouvindo algumas pessoas falarem pra mim que tá contabilizando através do wi-fi, entendeu? como vocês podem ver a data aqui do vídeo 10 de janeiro, 6h59 da manhã que eu recebi a recompensa tá aqui ó terça-feira, dia 10 de janeiro e o seguinte ó como vocês podem ver aqui galera ó essa aqui foi a versão que eu usei aqui pra contabilizar deixa eu só mostrar aqui pra vocês ó galera, essa versão aqui tá top mesmo pra quem tiver com o dia travado no primeiro dia ou outro dia, entendeu? tenta fazer a instalação aqui dessa versão eu não tô usando a versão atualizada da Play Store oxe mano galera, tá valendo muito a pena TikTok tá com a promoção top como vocês podem ver ó versão que eu tô usando pra contabilizar, entendeu? já destravei várias contas do primeiro dia pro segundo dia destravei ontem essa conta do quarto dia pro quinto dia e hoje recebemos a recompensa aqui de 100 mil pontos do sexto dia contabilizado com sucesso beleza galerinha? como vocês podem ver aqui ó bônus por vídeo assistido pelos seus amigos 100 mil pontos sexto dia contabilizado com sucesso e o seguinte galera eu falo pra vocês antes de vocês inserir o chip com 4G vai nas configurações do telefone de vocês toda vez eu faço isso, entendeu? vai nas configurações procura pelo TikTok limpa o cachê com os dados força parada do aplicativo também não faz a desinstalação se você desinstalar e instalar novamente pela Play Store já não vai vir essa versão, entendeu? você vai ter que fazer a instalação novamente porém com a versão da Play Store em outros telefones pra mim não tá indo de jeito nenhum e tá aqui ó sexto dia contabilizado com sucesso inclusive vamos fazer aqui um saquezinho de 10 a 1 colocar gasolina lá no fuscão e é isso aqui galera ó sexto dia contabilizado com sucesso pra quem tiver com o G travado tenta com essa versão que eu acabei de mostrar pra vocês eu espero que dê certo com todos vocês entendeu? não esquece de fortalecer o canal deixando o like se inscrevendo e ativando o sininho demorou galerinha? tamo junto até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau